Música Trazendo mais um gameplay para o canal, dessa vez do Orchip Aqui no Public Test ainda, trazendo o Amagi T-8 E esse é sem sombra de dúvida o navio japonês que eu mais gosto Junto com o Fuzo, são os dois que eu mais gosto Provavelmente esse, talvez eu terei na minha conta particular Porque primeiro eu quero chegar no Tier 10 alemão, para depois começar a ir para as outras marinhas E por aí vai Cinco torres duplas de 410mm, aqui é grosseria pura Ele também tem uma secundária muito boa Tipo, não é, fica abaixo do Bismarck, mas fica acima do North Carolina E sobre blindagem, ele é bem blindado Só que a posição da blindagem é aquela coisa que eu falei, né Na verdade ele não é tão bem blindado aqui na lateral, para falar a verdade Agora que eu estou vendo, eu achava que era mais blindado É um navio que, como o Nagato, toma a citadela fácil Mas ainda ele aguenta mais pancada do que o Nagato E me parece que aguenta mais pancada que o Izumo até Por isso que eu gosto mais dele 30 nós a velocidade Alcance eu acho que é 21 Não, perdão 19.9 Velocidade máxima 31 nós, mas aqui eu acho que está com bandeira É, está com bandeira É 30 nós a velocidade dele Vou entrar aqui em uma partida E já volto a falar mais sobre O Amag Samus Top Tire Tier 8 Na outra vez que eu joguei O último vídeo foi com o Nagato, eu acho A gente jogou com o Tier 9 também Ele é um pouco covardia, né Vamos lá É que eu gosto dele porque ele me lembra muito o Bismarck Por quê? A secundária dele é 7.2 Não é longe, mas a secundária é forte Mas a velocidade e o poder de fogo dos canhões dele é muito bom Só que tem aquele mesmo probleminha do Nagato É fácil perfurar ele O North Carolina é mais difícil do que o Amag De perfurar Vamos lá Tem uma boa manobrabilidade Minha buzina é mais grave Soltar um Fighter aqui Soltar um Fighter aqui Chachuelo Se o Clone chegar em 5 minutos Se o Clone chegar em 5 minutos Charles Martel Nagatão Nagatão Não, Nagatão A Mag Já minha Reverend Tá Foi Vamos ver Vamos ver Fire Broga ele virou Filho da mãe Viam ser um tiro lindo O wig Viro Um tiro lindo O Tinho Tá nóis For dividir fogo com a Magneto, divide fogo com as duas torres da frente e as três de trás Caça retornando ao ladinho Acerta Ô louco Que tiro foi esse? Aí essa vai doer Ô louco Que pancada foi essa? Esse cara tá bugado, não é possível Sumiu O bicho é tão burro que ele tá num pau de vida E quer continuar disparando Certo 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 K Certo C Certo Certo Capan O que dá para Certo C C Todos os caras já estão aqui, não adianta ter que segurar aqui, esses caras já estão aqui. Cadê os malucos? Olha isso aqui! Vai pros quinto, vai pros quinto! Não foi pros quinto. Dois Alegra, Algéria, eu sempre confundo Alegra. Vem torpedo dele. Puta torpedo cruzado. Será, 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 comando que eu não vou tomar nenhum. Olha isso, o cruzador bater dessa maneira. Vou afundar em 3, 2, 1... Carrega, canhão. Puta, eu mirei na linha d'água. Carrega, como esses tiros foram pra baixo. Tô quieto que eu tô meio concentrado aqui. Quero carregar as 3 torres de trás. Como não foi citadela? Morri! Afundei! Afundei, quer dizer... O final aqui, mais uma derrotinha pro currículo. Foi 88 de secundária. Digamos que ele curta alcance a 7.2. A secundária dele é semelhante à do Bismarck. Semelhante. E não chega a ser igual, né? É... Ele é um belo de um corraçado, o T-8. Gosto muito dele pela velocidade, pelo poder de fogo. Só que tem que tá mais ligado na parte de angulação, que tu leva a estadela um pouco fácil. Mas, comparado ao Nagato, ele aguenta bem mais pancada. Bem, esse foi o vídeo de hoje, curta, compartilhe e partilhe o canal. Abraços! Valeu! Valeu!